E já temos aqui o Fábio Tabaco, Fábio DJ, Éder Paoloza e Vaguinho 3D. Muito bem-vindos ao programa. Está tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Ok, fantástico. Olha, primeiro, toda a gente deve estar a olhar para esta máquina que nós temos aqui, não é? Portanto, se calhar começamos por explicar o que é esta máquina e o que é esta máquina faz, não é? E o que é que nós vamos fazer também. Isso é uma MPC, Music Product Center, para fazer beats e etc. Já participou de produções de hip-hop, funk e etc. E a gente usa muito para fazer o funk, o funk brasileiro e daqui saem os beats bem legais e bem dançantes. Então já vamos brincar com essa belíssima máquina. Vocês vão atuar no dia 19 de junho no Galp Music Valley, um dos bons palcos que o Rock in Rio tem para nos oferecer. É o vosso primeiro festival em Portugal? É, é o nosso primeiro festival. A gente queria muito fazer uma turnê na Europa com pandemia. A gente fez o Rock in Rio 2019 no Rio. Foi um sucesso total. Veio a pandemia e isso é a nossa volta depois da pandemia e logo em Lisboa, no Rock in Rio Lisboa. E essa experiência aí no Rock in Rio Brasil de 2019 foi extraordinária, não é? E depois cortada pela pandemia, temos assim. Na verdade no Rock in Rio a gente foi um show de abertura também do palco Sunset e foi uma catarse coletiva. Foi todo mundo que estava ali dentro cantando da primeira e última música. Não é uma surpresa para a gente porque a gente sabe a força que o funk tem na cena, na merda musical. Mas foi realmente impressionante como todo mundo cantou da primeira e última música. A gente não faz um baile para as pessoas sentarem e ficarem ouvindo uma orquestra, não. É um baile funk para ser dançada a primeira e última música, para ser cantada a primeira e última. Então não é aquele negócio, ah, vou sentar aqui na graminha e vou assistir uma orquestra. Não, você vai dançar e cantar da primeira e última. Olha, e o que é que vocês esperam do público português? Porque o público brasileiro era... Será um pouco diferente. É um bocadinho mais, eu diria, caloroso é a palavra certa. Mas o público português também é bom, atenção. Eu não quero já ter as vossas velhas ativas, mas vocês vêm habituados do público brasileiro. A letra já diz, né? Quando toca ninguém fica parado, né? Não, a gente já sabe. Mas tem gente, pode ser na França, pode ser nos Estados Unidos, pode ser no Japão, pode ser em fogo. Qualquer lugar do mundo. Ninguém se faz movimentar. Mas, oh, Eda, vocês têm alguma expectativa do público português? Não. A gente acha que o pessoal vai vir com a gente, né? A orquestra tem alguns portugueses também. Porque vocês são muitas pessoas em cima do palco, né? Sim. Quanto é que vocês chamam? Tem quantos? Somos 32. 32? Na verdade, são dançarinos, são cantores, é o MC Vaguinho. A gente vai ter uma convidada muito especial. Surpresa. Quem sabe, surpresa mesmo. Os músicos todos são brasileiros, angolanos, moçambicanos, portugueses. A gente fez uma orquestra multicultural com a cara do funk. Uma coisa que a gente percebeu é que as orquestras portuguesas, elas são muito elitizadas. Elas são uma coisa de... Para quem tem dinheiro e etc., a gente queria trazer o pessoal da periferia. A galera que participou dos projetos sociais e que aprendeu a tocar música lá na periferia para trazer o pertencimento para dentro da orquestra. A gente representa um ritmo. A gente representa um movimento. Então a gente queria ter pessoas que tivessem essa verdade artisticamente. E é desafiante para vocês, ou seja, trazer essa energia que normalmente é associada um bocadinho à rua, ao baile na rua. Trazer para um evento que é um conjunto de concertos, é um bocadinho diferente se calhar a energia. Como é que vocês transmitem essa energia que se vive um pouco nas ruas para o palco, no Rock in Rio, neste caso? Olha, o nosso primeiro show foi no Rock in Rio e é uma experiência muito parecida com o baile. Quer dizer, as pessoas estão ali para se divertir, as pessoas estão ali para cantar e quando a gente começou o show, a explosão já aconteceu e foi muito forte. Eu acho o público português quente. Eu não acho o público português frio. Em 2020, não é frio, não é frio. Eu acho que o público é diferente. É diferente. Em 2020 a gente tocou no Montreux Jazz Festival também. Ah, ok. É diferente. Posso dizer, por exemplo, já foram uma vez, eu acho que era incrível a vocês, já foram um baile de aldeia aqui, que é um bocadinho diferente. Não tem energia de um baile de funk, já foram, por exemplo, uma festa de aldeia. Nós aqui é engraçado porque temos, vemos, por exemplo, velhotes a dançar muito e é engraçado, nota-se que há um bocado essa música move-nos e unes. Peço desculpa, estou a ficar muito... Não, mas é isso mesmo. Mas é verdade, eu estou sempre a puxar para o lado de aldeia. Eu pergunto-me-te uma coisa, tenho uma teoria. O funk tem vários ritmos, há várias essências, mas já repararam-te que o Esquela pode estar a ser respeituoso e se for assim eu peço desculpa. A mim dá-me a sensação que o funk, quando eu ouço aquele ritmo, parece que alguém se queimou porque fazem um tchá, ah, 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 ah. Tem que ser para essa energia, pá. Pode exemplificar um bocadinho, já que temos aqui o aparelho, porque eu esqueci do nome. Tem um dos machos do Dukatra. É isso, é igualzinho. É isso. É mesmo, é isso. Ô, Faguinho, eu agora queria te perguntar a ti. Vocês vão ter muito cuidado e vão passar as versões clean das músicas, porque também o rock and hit também vão... Uma das maiores características do funk e orquestra é exatamente a ausência da baixaria. A gente procura trazer alegria. Foi o que vocês fizeram no início. Eu estava ali atrás morrendo de rir. Somos de países diferentes, porém, a felicidade, a alegria faz com que a gente se conecte de uma maneira muito legal. É o que o funk e orquestra está trazendo para Portugal. Mas achas que, ou seja, a ti não te faz confusão não trazer essa versão não clean de algumas músicas? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Até porque o beat em si, ele já vai trazer basicamente 90% da essência do funk do Brasil. A gente só vai vir com 10%. Esses 10% já é essencial para poder fazer aquilo tudo cabar. A gente vai acabar com o rock and hit. Simplesmente a destruir o funk. E tem uma coisa. Os palavrões, a parte pesada do funk é uma das ramificações. O funk tem uma diversidade muito grande de sub-ritmo. Eu tenho a sensação que um funk bem feito, a energia que tem, é de tal maneira contagiante que eu acho que se pegássemos uma lista de compras e dissessemos, conseguimos fazer, não descuidando que há letras com mais... Há letras com sentido, certamente, mas dá-me a sensação que o ritmo faz... 90% do trabalho iria, ou toda a energia, porque depois parece que é a alegria de qualquer coisa que eu vou dizer, vai soar bem, vai ser dançável. Sim, sim. Fora que a gente está tentando sair de uma pandemia. Ainda não saímos completamente. A gente está tentando sair. A parte do confinamento, graças a Deus, já acabou. A ausência de máscara, graças a Deus, a gente já passa por isso hoje. Você tem noção do que a quantidade de pessoas que vai estar dentro daquele espaço, esperando para dar aquele grito de, caraca, eu estou livre, eu posso gritar, eu posso pular, eu posso me divertir, não tem mais máscara para me impedir, não tem mais porta dentro de casa, não tem mais confinamento, não tem mais quarentena, a gente pode gritar. Graças a Deus, isso acabou. É uma explosão de felicidade. Sim, então, independente, se fosse em Portugal, fosse em Moçambique, fosse na África, fosse nos Estados Unidos, fosse independente de qualquer lugar, eu tenho certeza que a receptividade com o que a gente vai levar vai ser idêntica. As pessoas estão doidas para poder dar esse grito de, eu estou livre, eu posso... Nós estivemos agora, e estamos no mês de Santos Populares, e já se vê mesmo essa felicidade na rua, que a malta quer estar na rua, quer cantar, quer dançar e tudo mais. Tiveram a oportunidade, por acaso, de ir... Eu já tive algumas vezes, adoraria ter vindo com eles antes, para a gente comer uma sardinha e beber um vinho, mas não chegamos a tempo, talvez no norte, vamos ver, mas é uma festa realmente muito especial aqui em Portugal. É de facto fantástico. Entretanto, se quisermos, podemos fazer também uma brincadeirinha só para as pessoas perceberem lá em casa o que é que podem esperar deste belíssimo concerto, desta boa vibe que vocês vão passar lá no Gap Music Valley, no Rock in Rio. É incrível, parabéns. Ricardo, uma salada de palmas. Vai, eu adoro, pá. Olha, e que surpresas é que vocês têm preparado? O que é que podem desvendar assim um bocadinho do vosso concerto? Eu acho que primeiro vai ser uma orquestra, né? Isso eu acho que é diferente, uma orquestra que vai tocando funk, é a primeira do mundo, não é, Fábio? É realmente erudito para poder, que se encaixou perfeitamente, que gosta do funk, que entende funk como cultura. Onde é que vocês têm os vossos ensaios? Tanta gente, onde é que cabe? Na verdade, isso varia, no Rio a gente já ensaiou em alguns lugares, mas um estúdio como esse aqui daria para a gente sair tranquilamente. Porque tem uma outra coisa, a orquestra inteira toca em pé, que já é outro grande diferencial. Não tem aquele negócio sentadinho com a bequinha, não. É todo mundo de tênis, bermuda, camiseta, o maestro da sarrada do ar, entendeu? Tipo, é o violoncelo tocando em pé, entendeu? É uma outra coisa. A gente quer que as pessoas olhem e falem o seguinte, caramba, é uma orquestra. Mas é uma orquestra completamente diferente. Primeiro, tem dois DJs e um maestro comandando aqui dali, já é diferente. Ninguém está sentado confortável ali com uma bequinha. Está todo mundo dançando e cantando da primeira a última. Então, é para transformar a mesma cabeça das pessoas. Muito obrigado por tudo. Vemos lá, não é verdade? Vemos no Rock in Rio, vão estar no Gap Music Valley. Portanto, se ainda não compraram o ambiente, comprem, porque vai ser inacreditável. Aliás, é hoje, já daqui a bocado. É daqui a bocado. É já daqui a umas horinhas. E vou dar uma dica. Chega cedo e vai direto para o Gap Music Valley. Entrou na Cidade do Rock e vira a direita. Vira lá para o Gap Music Valley. Porque vai estar cheio. Vai estar cheio e o show vai começar cedo também. Excelente. Estamos esperando para sair lá. Muito obrigado por tudo na altura. E vamos dançar. Vamos dançar. Vemos a dançar. Até já. Até logo à tarde. Vamos lá. Vamos lá.